E mais, com uma mensagem a cada dia mais atual, uma crítica forte ao governo Bush. Em Miami, eu conversei com eles. O que pode ser melhor para uma banda de rock do que ter muito sucesso? Bem, no caso do Green Day, ter muito sucesso, de novo. 2005, e se você quer falar com uma banda realmente poderosa, essa banda é o Green Day, e não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. A primeira pergunta é se isso foi uma surpresa para eles. Mais ou menos, responde Billy Joe Armstrong, vocalista da banda. A gente queria mesmo fazer o nosso disco mais ambicioso, lotar estádio, sonhar alto, fazer com que as pessoas ouvissem cada palavra das músicas. E acho que chegamos lá. Não duvide, American Idiot, seu último trabalho, vendeu 8 milhões de cópias pelo mundo. Ganhou todos os prêmios de música desse ano, e o Green Day está praticamente há um ano na estrada fazendo shows. Nada mal para uma banda que estourou em, bem, 1994. A gente vê fãs adolescentes nos shows, quando saiu nosso primeiro disco, eles tinham, sei lá, 5 anos. Duvido que naquela época, eles estavam ouvindo música sobre masturbação. Nossa obsessão há 10 anos. De fato, hoje o Green Day mudou de assunto. Aliás, a grande surpresa é ter feito sucesso falando de algo tão difícil. O tema do disco, diz Billy, é a política americana. Como o sonho americano está acabando. O mundo que vivemos hoje, o que se vê em todos os jornais. Mike Durnt, o machista do Green Day, sabia que eles estavam correndo um risco. Não sabíamos se ia dar certo, diz ele. Era para estourar ou quebrar a cara. Mas não podíamos deixar de tentar. Billy completa. Fomos contra o clima pós 11 de setembro. As pessoas perdendo a liberdade de expressão em troca de mais segurança. Parecia existir uma ordem. Não fale de certos assuntos. Só que isso, para nós, era mais uma provocação. Justamente para falar do que não podia. A aposta ousada deu certo. Criticando o governo americano e acabando com as ilusões de que seu país é um paraíso prometido, o Green Day encontrou novamente sucesso. Billy ainda acha que eles acertaram no tom das críticas porque foram honestos. Quando você escreve uma canção política, ela tem de vir do mesmo lugar de onde você tira uma de amor. Tem que ter pureza. Não é só chegar e falar, você está errado, errado. Você já ouve isso bastante de gente como Donald Rumsfeld. Lá cutucada no secretário de defesa americano. Mas se a mensagem do Green Day está tão diferente, o que não mudou nesses 10 anos? Acho que a energia da banda, responde Trey Kool, baterista e membro mais quieto do Green Day. Mas acho que dá para arriscar também que o humor deles continua o mesmo. Quer ver? Ao comentar sobre a possibilidade desse trabalho virar um musical na Broadway, Mike sugere. Quem sabe os três tenores não gravam uma versão do disco. Ou quando eu pergunto o que vem pela frente depois de algo tão grandioso, ele ataca de novo. Vamos fazer Idiota Americano Parte 2 e depois um Gênio Americano. E antes que o riso acabe, Trey Kool completa. Porque não é uma versão do idiota brasileiro. Só brincando mesmo. O futuro não parece preocupar o Green Day, não é, Billy? A coisa emocionante é que você não sabe. Quer saber mesmo? O mais excitante de tudo é não saber no que vai dar, para onde ir agora. O que ele... O que ele... O que ele... O que ele...